Ao fazer a declaração, o contribuinte pode destinar parte do Imposto de Renda a ações filantrópicas. O valor máximo a ser doado é de 6% e o próprio programa faz o cálculo para você. Na hora de acertar as contas com o leão, o contribuinte pode doar parte do Imposto de Renda para fundos que apoiam crianças e adolescentes ou idosos. E tudo isso sem gastar nada a mais e sem ter a restituição diminuída. Estão aptos a doar parte do valor devido pessoas jurídicas que fazem a apuração do Imposto de Renda com base no lucro real ou pessoas físicas que apresentam a declaração no modelo completo. A doação para os fundos da criança e do adolescente e do idoso pode ser feita diretamente no programa do Imposto de Renda ao fazer a declaração. O valor máximo a ser doado é de 6%, sendo até 3% para cada fundo. O próprio programa faz o cálculo para você. Caso você tenha valores a receber, o valor doado será somado à sua restituição. E caso você tenha imposto a pagar, o valor destinado será abatido da dívida. Nos dois casos, o contribuinte deverá pagar um DARF, documento de arrecadação de receitas federais, com o valor da doação. Embora seja uma doação, na prática nós dizemos que é uma destinação, porque ele não vai pagar nada a mais do que ele já teria que pagar. Então é uma forma que o contribuinte tem de ajudar projetos sociais na área da infância e de atenção à pessoa idosa por meio do seu Imposto de Renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.